O Mercado do Antônio, situado no bairro da Bocaina, está cheio de novidades. Agora, com espaço maior para você realizar as suas compras, aceitando uma grande variedade de cartões. Venha comprar em duas vezes, a partir de 200 reais. Um show de ofertas a cada dia da semana. O açougue muito elogiado pela qualidade da carne e criação própria dos animais. Ofertas no setor de alimentação e de limpeza. Venha para o Mercado do Antônio, no bairro da Bocaina, surpreendendo a cada dia. Aquarela, quando ela pisa a façarela, e vai entrando na avenida. Parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira. Boa tarde! A partir de hoje, nós temos um encontro marcado aqui na TV Interior, no nosso programa Alto Astral. Um programa feito para você, um programa que nós traremos entretenimento, um programa que mostraremos às artistas e os artistas de nossa região e de todo o nosso estado. Então, acompanha a gente. Hoje nós iremos falar com Thaís Macedo, uma sambista com uma raiz incrível de samba, que está levando aí o nosso samba para todo o Brasil e para todo o mundo. Thaís começou os sete anos na Escola José de Paula Barreto, no bairro da Vila São José, em Conceição de Macabu. Nossa cantora macabuense hoje brilha e faz muito sucesso o mundo afora. Poragadó, engole o choro, moleque, eu sei de cor, para de pintar o sete, água de Deus, Maria que te banhou, e nesse rio a onda que te ensinou. Quero te ver sambar, menininho, quero ver você descendo a ladeira, a musicalidade é toda brasileira, essa nunca com dó, sou uma nota só. Eu quero a claridade da tua manhã, talvez eu seja a maior fã. Vou te pegar no colo, vou te perfumar, borogadó, engole o choro, moleque, eu sei de cor, para de pintar o sete, água de Deus, Maria que te banhou, e nesse rio a onda que te ensinou. E na bolinha do rosário, rezar, rezar um terço e três avemarias, é bom pedir o santo para a noite e dia, para me abençoar, para me proteger, e dar um salve, salve para o meu Brasil cantar. Lá, 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 eu sou do Caicó, sou do Cateretê, borogadó, engole o choro, moleque, eu sei de cor, para de pintar o sete, água de Deus, Maria que te banhou, e nesse rio a onda que te ensinou. Quero te ver sambar, menininho, quero ver você descendo a ladeira, a musicalidade é toda brasileira, essa nunca com dó, sou uma nota só. Eu quero a claridade da tua manhã, talvez eu seja a maior pano. Vou te pegar no colo, vou te perfumar, borogadó, engole o choro, moleque, eu sei de cor, para de pintar o sete, água de Deus, Maria que te banhou, e nesse rio a onda que te ensinou. E na bolinha do rosário, rezar, rezar um terço e três avemarias, é bom pedir o santo para a noite e dia, para me abençoar, para me proteger, e dar um salve, salve para o meu Brasil, tentar, laia, 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 eu sou do Caicó, sou do Caterete, borogadó, 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 borogadó. E hoje nós estamos aqui com o prazer e com muita honra de entrevistar Thaís Macedo e mostrar para toda a região o seu talento e o brilho que é Thaís Macedo. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Natália, boa tarde. Prazer enorme estrear esse programa, falando com você. Desejo muito sucesso, muita sorte nessa nova trajetória. Parabéns. Muito obrigada. Escolhemos Thaís, é muito conteúdo, é uma mulher de muita garra e muito brilho. E Thaís, eu queria que você falasse aqui um pouco com a TV Interior, com o nosso programa Alto Astral, como você descobriu Thaís Macedo, a cantora? Bom, a minha paixão pela música vem desde berço, desde muito pequenininha. Eu morava em Conceição de Macabô e meu pai era músico, minha tia Janete Macedo, todo mundo que conhecia, eu conhece, também era cantora. Então, desde pequenininha eu já tinha música dentro de casa e isso foi uma grande influência que me permitiu descobrir muito nova essa paixão pela música. É muito bacana, todos nós temos muito orgulho de você ser macabuense, de ter sido criada, ter dado os primeiros passos dentro da nossa cidade. E aí a gente sabe que desde os sete anos você iniciou cantando lá na Escolinha José de Paula Barreto, não é isso mesmo? E a partir dali você foi dando voos altos. Teve, assim, uma influência dali, daquela escolinha, lá naquele bairro? Sem dúvida, já era apaixonada por cantar e o coral da tia Beatriz, lá na Escola José de Paula Barreto, foi a primeira oportunidade que eu tive de colocar esse dom, né, pra fora. E foi onde meus pais descobriram também que eu realmente gostava de cantar. Eu assistia muito o coral, eu estudava em outra escola e até que eu pedi meu pai, pai, me coloca aqui nessa escola e o interesse era só o coral, que eu achava lindo, aquelas crianças cantando. E aí foi onde eu mergulhei fundo na música. Desde então eu nunca mais parei de cantar. Então, e você tem levado aí, né, você escolheu o samba como a sua determinação de vida e você tá aí levando o samba pro nosso mundo inteiro, né, Thais? Então eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente sobre essa experiência de sair lá da cidade do interior e tá levando aí o samba pro mundo inteiro. É, na verdade eu escolhi a música pra minha vida desde sempre. Eu tenho uma paixão enorme, independente de segmento, independente de bandeiras. Mas o samba me escolheu, desde que eu comecei a frequentar o Rio, as rodas de samba, lá pra todos os lugares. Eu me senti muito à vontade, me senti em casa. É um gênero realmente que eu me identifico mais. E as pessoas também me identificam, as pessoas me reconhecem. E tem essa expectativa de que eu carregue essa responsabilidade de abraçar o gênero. Então, acho que casou. E eu me sinto muito lisonjeada em ter esse reconhecimento e esse prestígio das pessoas. E tenho corrido bastante atrás pra poder atender essa expectativa. Thaís, é muito bacana a gente ver, a gente sempre tem acompanhado aí a sua família. São seus fãs número um, né? E a gente sabe aí que Janete, sua tia, teve uma grande influência. Mas aí continuam com esse incentivo e eu acho muito bacana. Você sempre tem feito aí uns vídeos bacanas com seu pai. Eu acho muito importante, assim, o artista ser acompanhado pela família e ter o incentivo. Isso pra você certamente foi muito melhor do que se você não tivesse o apoio deles, né? Sem dúvida. Minha família sempre me deu todo o suporte necessário. Eles sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo. E acho que isso foi fundamental pra que eu seguisse essa carreira profissionalmente. A gente conhece muitas pessoas que nem sempre tem essa oportunidade, né? De só estudar, de só investir naquilo que deseja. E muitas pessoas acabam tendo que abrir mão do seu sonho pra poder trabalhar, pra poder se sustentar. E eu me considero realmente uma pessoa de sorte de ter uma família que me incentiva, que me apoia, e que me dá todo o suporte que eu preciso. Isso aí. E eu acho muito incrível a Thais também. Teve algumas oportunidades muito bacanas. E eu gostaria até, Thais, que você falasse pra gente qual foi uma das melhores oportunidades, quem te deu essa primeira oportunidade, que você sentiu que a partir dali você estava abrindo as portas pro sucesso. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa realmente de sorte. Cruzei com muitas pessoas muito legais no meu caminho. E eu falo que só pode ter sido Deus pra colocar tantas pessoas no meu caminho. Um pouco de sorte. Apesar de eu me esforçar, de eu correr atrás, de eu me dedicar. Mas assim, a vida realmente se encarrega de trazer tudo até nós. E a minha primeira experiência, assim, com algum artista de maior projeção foi com o Diogo Nogueira ainda, em Rio das Ostras. A partir dali eu comecei a ir pro Rio, com os contatos com a família dele, conhecer outras pessoas. E aí tudo, uma coisa foi me levando à outra, né? Tive a oportunidade de cantar com o Arlindo diversas vezes, que se tornou um padrinho, um amigo querido. Com o Jorge Aragão, que eu gravei o samba book dele. Fiz alguns shows com ele também. Zeca Pagodinho, me apresentei com ele em Nova York. E aí começaram a surgir também as apresentações internacionais. Em 2013 eu fui pra Noruega. Em 2015 eu fui pra França. Em 2016 eu fui pra Moscou. Em 2017 eu fui pro Egito. E por aí vai. Isso é muito bacana, né? A gente vê você decolando. E a gente deseja muito sucesso aí nessa carreira, que a gente sabe que ela não chegou aqui ainda e vai parar por aqui. A gente sabe que ela vai decolar cada vez mais, porque você é uma mulher guerreira, você é uma mulher que corre muito atrás. E, né, ter começado muito cedo, a gente já sabe que quando a pessoa começa desde cedo, é porque tem uma personalidade muito forte e que busca isso. E hoje, né, Thaís aí tá lançando aí o samba de verão também, na cidade de Rio das Ochas. Tá agitando a cidade de Rio das Ochas. Tá fazendo mais feliz, né? Faça sol, faça chuva. Tá Thaís lá levantando a cidade de Rio das Ochas e dando mais cor. Fala um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia, por que escolher o Rio das Ochas e por que você tá apostando tanto nisso que eu acho que você tá botando um carinho muito imenso. Eu acho que quando você coloca carinho nas coisas, coloca amor, acontece realmente, acontece de uma forma muito bacana. É, Rio das Ochas foi a cidade onde eu passei a segunda parte da minha infância, antes de morar no Rio e meus primeiros passos como cantora profissional, né? Meus primeiros shows, minhas primeiras apresentações foram lá, onde eu estudei boa parte da minha vida e já era uma vontade antiga fazer algum projeto meu, deixar algum legado na cidade que também me recebeu de braços abertos. Então, eu quis montar esse projeto Samba de Verão, que eu acho que é a cara da cidade, verão, praia, cerveja, de amigos reunidos, família reunida, e a minha família mora lá, então, eu tô sempre em Rio das Ochas nos meus dias de folga, nas minhas férias, e esse projeto já era uma vontade antiga de trazer os meus amigos do Rio pra cantar aqui, de prestigiar também os artistas da cidade, da região. Então, foi assim que nasceu o Samba de Verão. Muito incrível, e tá muito bacana, o pessoal da região tem comentado bastante, o pessoal tem saído das cidades vizinhas pra participarem desse evento, que realmente tá cada vez mais crescendo. Thaís, agora não tem como eu te liberar dessa entrevista sem falar da beleza que você tem, que é uma beleza super natural, uma beleza que você se orgulha de estar expondo, de estar levando pras pessoas, dessa aceitação dos cachos, das coisas, sabe? E eu acho assim, eu acho super bacana, queria até que você falasse um pouquinho pra gente como que é lidar com toda, se você tem algum truque de beleza, se você simplesmente acorda e tô linda e tô saindo pra rua, como que é isso? Eu vou, primeiro, papai e mamãe que fizeram. Eu passei a entender muito mais, a me conhecer, a me entender, e como artista, como mulher, como uma mulher negra, de origem humilde, qual é o meu papel na sociedade, né? Eu compreendo que, além de cantar, eu sirvo de porta-voz de muitas pessoas, e busco esse papel da representatividade da mulher negra, dos cachos, né? Não só por modinha, mas é o meu papel social realmente, né? Eu vejo muitas crianças que me veem assim, dessa forma, e passam também a gostar dos seus cachos, do seu cabelo, passam a se olhar no espelho e se achar bonitas. E acho que é o que a gente vem buscando cada vez mais, né? Na televisão, nas revistas, nas campanhas publicitárias, é que as pessoas enxerguem também a mulher negra como uma beleza também bonita, e não só esse padrão imposto pela sociedade. Então, eu tenho amadurecido isso em mim mesma, eu cresci, e apesar de nunca ter alisado meu cabelo, eu também tive essas, buscando entender isso na minha cabeça, e eu vejo como é importante passar isso também para as meninas que estão crescendo, né? Num Brasil, que é um país com tanta diversidade, que existem tantas mulheres bonitas, cada uma com suas características, né? Das meninas se verem no espelho e se verem bonitas também. Gente, é muito Borogodó, é por isso que a gente escolhe pessoas assim como o Thaís. É uma pessoa incrível, é uma pessoa de uma personalidade fora do comum, uma pessoa que a gente sempre deseja muito sucesso, muito talento, porque é uma simpatia de pessoa, apesar de todo o sucesso que tem aí feito, e está levando aí para fora todo esse samba aí, a sua imagem da Thaís Macedo, é uma pessoa super simples e super simpática e humilde. Então eu agradeço muito, Thaís, por você ter nos recebido, por ter dado essa entrevista ao nosso programa, uma entrevista de estreia, na qual a gente escolheu com muito carinho a sua pessoa para estar aqui nos dando essa entrevista. Obrigada, Thaís. Obrigada, Natália. Eu é que te agradeço por ter me escolhido para essa estreia, vida longa a esse programa, e que eu volte mais vezes. Conte comigo sempre. Obrigada, gente. E essa foi a nossa entrevista com Thaís Macedo para o programa Alto Astral. Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Tem forma de coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união Foi linda Pra gente acabar assim Ainda Que dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Assim que puder Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda Se dependesse de mim linda Pra gente acabar assim ainda Pra onde você for Lá pra mim já é Irei se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for Lá pra mim já é Irei se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for Lá pra mim já é Irei se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Volta meu amor Assim que puder Se você vai construir 2217 ou 2779-2500 Aceitando os cartões Visa Mastercard Construcar Caixa Econômica Federal CVC Banco do Brasil BIDS E pagamento facilitado Pela Losango Em até 24 vezes Vem pra Pela Notícias